Por aí? A essa altura tá bom, hein? Tá bom assim? O que tá acontecendo agora? Opa! Cultura Livre Cultura Livre por Mariana Aydar Autenticidade Selvagem Olá, eu sou a Roberta Martinelli e começo agora o Cultura Livre no seu charmoso radinho de peeling High Definition, nas duas da tarde e também na sua televisão. Hoje, ao vivo comigo, eu tenho a honra de receber Mariana Aydar. Ué, finalmente! Muito legal estar aqui. Muito bem acompanhada também de Júlio Fejuca. Yes! Está ali no canto. Bom, Mariana Aydar é cantora, compositora, tem dois discos lançados, que é o Cavita 1, depois tem o Peixes, Pássaros e Pessoas, e agora tem o terceiro que tá pra nascer, a gente ainda nem tem ele na mão, e em breve tem o lançamento, que é o Cavaleiro Selvagem Aqui Ticico. Isso mesmo. Vamos começar com música ao vivo? Depois a gente conversa. Fazendo Peixes, Palavras Não Falam. Eu não escrevo pra ninguém e nem pra fazer música E nem pra preencher o branco dessa página linda Eu me entendo escrevendo e vejo tudo sem vaidade Só tem eu e esse branco Ele me mostra o que eu não sei E me faz ver O que não tem palavras Por mais que eu tente São só palavras Por mais que eu me mate São só palavras Eu não escrevo pra ninguém E nem pra fazer música E nem pra preencher E essa composição é sua E no terceiro disco novo já tem mais composições suas? Tem, tem mais composições. Essa história de compor é bem nova, assim, pra mim, né, ainda. Ela começou mesmo com o Peixes. Então eu tive várias composições em estado bruto, assim, que ainda não consegui acabar direito. Mas todas que eu consegui acabar estão no Cavaleiro Selvagem. E quantas são suas? São quatro. Tem uma minha com a Luísa Maita e com a Joala. São duas amigas queridas do peito, assim. Foi muito legal ter feito essa música junto, assim, nessa base da amizade mesmo. E aí tem outra minha só, que é o Vinheta da Alegria. Uma minha do Emicida, que é o Cavaleiro Selvagem. E outra minha do Gui Held e do Tiganal. Uou! Rick perguntando. Mariana, explica pra gente quem e o que seria o Cavaleiro Selvagem. Eu quero ouvir de você. Então, Cavaleiro Selvagem é uma metáfora, assim. Ela, na verdade, quer dizer a minha intuição, a cultura livre, a natureza. Tudo que eu acho que é importante a gente focar e seguir. Mas é uma metáfora, uma brincadeira, assim. Rick, de novo perguntando. E também era uma pergunta minha que eu li na reportagem do Marcos Preto, na Folha. E sobre o tempo que você passou reclusa. Qual a importância disso no processo de criação do novo disco? É engraçado que teve uma... Uma ênfase nessa coisa. Mas é o seguinte. Eu, na verdade, não foi que eu fui pra um retiro pra... Para fazer isso. Pra fazer as composições. Não. Eu fui pra um retiro. Fiquei três dias. E a gente não podia falar muito. Não podia falar nada. E não podia cantar. E tinha que comer pouco e tal. Então, não falar foi um alívio. Agora, não cantar foi muito difícil, assim. E aí, quando eu pude abrir a boca, eu... Nasceu Solitude. Bom, antes da gente começar, tinha um monte de gente perguntando se você não podia fazer um trechinho de Solitude. Vamos fazer, Fejúca? Agora. Na minha solidão mando eu Na minha solidão quem sou eu Na minha solidão mando eu Na minha solidão quem sou eu Na história desse rio Eu sou o mar Na história desse céu Eu sou o azul Vem que o vento não me tira do lugar Passa nuvem, passa sol E eu fico Tá aí Solitude de Maria Naidar, Joala e Luísa Maita. Viviane Xavier perguntando E a parceria com o Dominguinhos De onde surgiu essa vontade? É, na verdade Não é bem uma parceria, assim É uma participação Ele toca, uma participação Ele toca no Preciso do Teu Sorriso É a música que eu conheci através dele E do Enoque, do Virgulino Quando, nos meus tempos de forró Eu cantava muito essa música E o Dominguinhos, enfim É um cara muito importante na minha vida Um gênio Em primeiro lugar E eu tô fazendo agora Um projeto de documento Um projeto não Graças a Deus já está Estamos em execução Realização Já quase nos finalmentes E acho que era muito importante Assim, ele tá nesse disco Ele fez parte desse processo Dessa volta também A essas raízes, né Africanas e forrozeiras Nordestinas Mas, sem clichê Essa música que ele toca Ela, a princípio, é um shot Mas a gente fez uma versão mais pop E, como sempre Ele tocou maravilhosamente Lindamente É uma honra Tácio perguntando Mariana, qual foi a sua maior influência musical Desde o início da sua carreira? Nossa, que pergunta difícil, né Nossa Porque são muitas, assim Não dá pra você falar Uma pergunta, né Uma pessoa Mas se tiver que falar uma Desde o começo da carreira Eu falo meu pai Mário Manga Que foi com quem eu via a música Assim, pela primeira vez Ele tocava em casa E tinha um respeito muito grande Pela música E me ensinou muito Só de eu poder observar ele O tratamento que ele tinha com a música Infelizmente O Cultura Livre Chega ao fim Muito rápido A gente esperou tanto por esse dia E passa tão rápido Bom, Mariana Aydar Junto com o Júlio Fejuca Muito bem acompanhada A gente aguarda ansiosamente o disco Muito obrigada, Mário Obrigada a você Foi uma delícia Vamos terminar com ao vivo? Vamos Pra bom entendedor Meia palavra Abaz Eu vou denunciar A sua ação nefaste Você é amargo O mar Fora a floresta Por onde você passa O avos sem pés Não tem medida Sua ação imediatiz Não tem limite O seu sonho consumir Se você deixar na mata Uma ferida expós Você descora as cores Dos corais na coz Você aquece a terra Enriquece a cus Do roubo do futuro E da beleza ao gus Mas de que vale Tal riqueza grande bosse Parece que de neto Seu você não gosta Você decreta a morte A vida ainda em vice Você declara a guerra A paz Por mais bem quis Não há em toda fauna Um animal Talvez Mas já tem gente Vendo que você não presta Não vou dizer seu nome Porque me desgasta Pra bom entender Tomei a palavra Barra